Olá pessoal tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês. Nós vimos na última aula como fazer uma proposta de honorários. Eu falei para vocês todos os tópicos como que você pode estruturar a sua proposta de honorários, mas como defender o valor que você propôs para realizar o trabalho pericial? Uma coisa você pode ter certeza, a sua proposta de honorários ela sempre será impugnada por pelo menos um dos litigantes. Infelizmente o trabalho do perito ele não é, em grande parte das vezes, valorizado como deveria. Motivo pelo qual eu costumo dizer para vocês que é muito importante elaborar uma proposta de honorários muito bem embasada, detalhando todo o trabalho que você terá para realizar a prova técnica. Mas outra coisa também eu posso afirmar com certeza, é difícil que as partes apresentem argumentos, provas válidas de que o valor que você propôs é elevado. Em geral estas alegações elas são bastante bastante genéricas, de forma que fica fácil para você perito defender o justo valor pelo trabalho que será realizado, certo? Geralmente, o que os advogados alegam? Ah, o valor dos honorários propostos são excessivo em comparação com outros apresentados por outros peritos. Tudo bem, ele afirma isso, mas ele não prova, muitas vezes ele não prova, ele não mostra outras propostas de peritos que, como ele afirmou, acabaram propondo valores inferiores ao que você aventou, ok? Ou então, outras vezes, os advogados também apresentam argumentações de cunho totalmente jurídico, tá? Até mesmo decisões que acabaram por limitar o valor que o honorário em questão propôs, mas de qualquer forma não comprovam que esse trabalho que ele apresentou como paradigma é um trabalho semelhante àquele ao qual você foi nomeado, tá? Se tem a mesma complexidade, se dará o mesmo o mesmo trabalho, despenderá o mesmo tempo para realizar a prova técnica. E vou dizer uma coisa, o mais irritante ainda são os casos em que os patronos das partes alegam, ah, o honorário proposto não, é muito elevado, não pode, porque a resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça diz que os honorários não podem ser superiores a R$370,00. Tudo bem, a resolução 232 do CNJ diz isso mesmo, né? Ela fixa o valor dos honorários daquele valor ínfimo de R$370,00, mas o nobre patrono acaba utilizando isso como argumento em uma ação em que não foi concedida assistência judiciária às partes, ou seja, esse cara, com todo respeito ao AB, devia caçar o registro dele, porque ele não leu, não sabe as condições em que são aplicáveis tais fixações de honorários pelo CNJ, né? Tais casos, gente, como eu falei, eles são bastante comuns, tá? Bastante comuns, então vocês devem estar preparados para lidar com isso, tá? Como vocês já sabem, a maioria dos trabalhos para os quais eu sou nomeado se referem à revisão de contratos bancários. As minhas propostas apresentam detalhadamente os contratos que serão objetos da revisão pericial e o tempo que será gasto em cada uma das fases do trabalho pericial, como, por exemplo, o tempo que eu gastarei revisando todas as peças processuais, revisando os pedidos, as argumentações das partes, os quesitos das partes, quais os procedimentos que eu terei que adotar para responder aos questionamentos efetuados, né? O tempo que eu gastarei para elaborar o laudo pericial, né? E para revisar o laudo que foi elaborado, certo? Eu utilizo como base orientativa para os meus honorários a tabela de honorários da APPAR, que é a Associação dos Peritos aqui do estado do Paraná. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de um caso em que eu fui nomeado, apresentei a minha proposta, as partes argumentaram, né? Apresentaram as suas argumentações e nesse caso, especificamente, as partes utilizaram critérios específicos para... nas argumentações delas. Eu acabei reduzindo os meus honorários, embora no meu entendimento eles não fossem excessivos. Então, acompanha o vídeo aí, ok? Vamos lá. Muito bem. Primeiro, vamos ver aqui a proposta de honorários que eu apresentei em abril desse ano, tá? Então, como eu já disse, aqui nós identificamos o magistrado que ele nomeou, né? Nesse caso foi o juiz de direito da vara civil de Clivelandia, o número do processo, o número das partes, né? E no primeiro parágrafo faço a minha identificação, dizendo que eu fui nomeado no processo, né? Fui habilitado nos termos do artigo 156 do Código do Processo Civil, né? E no segundo parágrafo, lembrem que eu apresentei isso no vídeo passado, que para a elaboração da proposta foram consideradas a relevância da causa, o vulto, o risco e a complexidade dos serviços a executar, o número de horas, a qualificação do pessoal que eventualmente eu utilizarei para me auxiliar na elaboração da prova técnica e também o prazo que foi fixado pelo juiz para a elaboração da prova pericial, ok? Aqui, ó, no terceiro parágrafo, eu coloco, ó, destaco que após observar atentamente a documentação contínua nos autos, verificou-se que a análise da prova pericial versará sobre a conta corrente e tal, na agência tal, do banco tal, que posteriormente foi incorporado pelo banco tal, tá? Daí, continua aqui, no parágrafo seguinte, tendo em visto o afastamento desse caso, houve prescrição do pedido, ou seja, eu não terei que avaliar todo o período de movimentação dessa conta corrente, né? Eu coloquei aqui, eu terei que avaliar tudo o que aconteceu nessa conta corrente, no prazo de nove anos, nove meses e trinta dias, né? Da conta corrente que é objeto da Linde, tá? Na sequência, veja como a gente, é importante a gente detalhar muito bem o trabalho que será realizado, tá? Então, ó, aqui eu coloco. Então, a análise do contrato retro visará o esclarecimento dos cinco pontos controvertidos proferidos pelo juiz, além de responder aos dez quesitos apresentados pela parte autora e vinte quesitos apresentados pelo banco real, ou seja, eu terei que responder a vinte e cinco esclarecimentos. Quando nós temos, quando o juiz, além dos pontos controvertidos, ele apresenta outros quesitos, eu coloco, ó, tantos pontos controvertidos e tantos quesitos do juízo, e daí indico os quesitos, o número de quesitos apresentados pelas partes. Beleza, aqui ficou bem claro o que terá que ser feito nesse caso, tá? Aí, ó. Efetuados tais esclarecimentos e tendo em vista o exposto nos parágrafos retos, esse perito estima o seguinte orçamento para a produção da prova pericial demandada pelo doutor juiz, ou seja, você está embasando, tecnicamente, você está embasando com bastante detalhe quanto tempo será gasto em cada fase do trabalho. Ou seja, eu estou especificando aqui que para a leitura e análise das peças processuais eu gastarei uma hora, a compilação e digitação da conta corrente eu gastarei seis horas, a confecção de cálculos, tabelas e gráficos para a resposta aos questionamentos eu gastarei mais seis horas, a elaboração do laudo pericial e resposta aos 33 quesitos eu gastarei quatro horas e revisão do laudo pericial uma hora totalizando 18 horas. Vejam, o valor da hora técnica orientado pela PEPAR é de 450 reais. Se eu fosse utilizar 450 reais para todas essas 18 horas, daí realmente o trabalho ficaria inviável para as partes, entende? E vejam, análise das peças processuais não é, digamos, uma tarefa que me consumirá, digamos assim, tanta, tanta expertise, né? Assim como a digitação. Digitação eu não posso cobrar 450 reais pela digitação dos autos. Esse trabalho muitas vezes ele será feito de forma terceirizada, eu pagarei alguém para fazer essa digitação e posteriormente farei a conferência para ver se atende aos requisitos para que eu elabore a prova técnica. Confecção de cálculos, tabelas e gráficos. Tá, tudo bem, eu cobro aqui 50% do valor dos honorários, certo? E para elaborar o laudo, que é o momento que eu terei que despender a maior atenção, terei que usar todos os meus conhecimentos para responder esses questionamentos, daí sim eu cobro o valor integral das horas técnicas que foram orientadas pela PEPAR. E por último, a revisão do laudo pericial, que você sempre deve revisar o seu laudo pericial, certo? Eu costumo terminar um laudo pericial num dia e no outro dia com a cabeça fresca, eu vou lá, reviso tudo direitinho, de forma que não sejam cometidos nenhum, não sejam cometidos equívocos, ok? Então aqui ó, eu propus 4.500 reais, como eu falei para vocês, no final eu faço o pedido de homologação dos meus honorários para o juiz, ou seja, eu coloco, consideradas a complexidade, volume do trabalho para a elaboração da prova pericial, esse perito propõe como honorários a quantia de 4.500 reais, requerendo respeitosamente vossa excelência o que serve. A homologação da presente proposta de honorários no montante de 4.500 reais, nesse caso eu coloco que seja solicitado, seja determinado o depósito, o depósito dos honorários periciais, porque os honorários eles têm que estar sempre garantidos em juízo, exceto em caso de assistência judiciária gratuita, ou seja, para que você inicie o trabalho pericial, para que você entregue a prova pericial, é necessário que os seus honorários estejam devidamente resguardados em conta judicial, ou em muitos casos eles são pagos diretamente para o perito, e daí fica a sua responsabilidade em fazer a prova técnica dentro do prazo estipulado e dentro da forma que é correta, certo? Então aqui ó, na forma dos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil, que seja efetuado o depósito na verba honorária em conta judicial ou em conta corrente mantida por papapá, tá, jóia. Eu dou essa opção de fazer o depósito em conta judicial ou diretamente na minha conta. Muitas vezes as partes depositam diretamente na minha conta, mas não é uma obrigação da parte responsável pelo pagamento de seus honorários, ok? Daí aqui, voltando, me desculpem pelo equívoco de agora a pouco. Caso realizar depósito da verba pericial em juízo, solicita a vossa excelência com base no artigo 465 do CPC que seja concedido o adiantamento de 50% dos honorários periciais depositados em juízo, tá? Isso pra que, gente? Esse adiantamento de honorários, ele tem que cobrir as minhas despesas fixas no escritório e até mesmo assegurar o fluxo de caixa pros meus pagamentos mensais, né? Ou seja, muitas vezes um trâmite de um processo demora meses, né? Às vezes demora mais que ano. Então o perito não pode ficar esperando todo esse tempo para daí receber algum provento advindo da sua atividade pericial, certo? Aí aqui, como eu já falei pra vocês, na sequência. Identificar depósito de honorários mediante encaminhamento de comprovante para o e-mail tal, o perito se compromete a comunicar as partes, a data de início e local de realização dos trabalhos periciais, tá? Conforme estabelecido no artigo 474 do Código de Processo Civil, tá? Bem como emitir nota fiscal de serviços referente ao valor recebido em nome da parte responsável pelo pagamento da verba pericial. Isso no meu caso, tá? Muito bem. Na sequência, concluída a prova pericial, eu coloco aqui que o perito que eu irei apresentar o laudo pericial nos autos e permanecerei à disposição das partes para eventuais esclarecimentos, tá? Outro ponto que eu já falei pra vocês que é muito importante se ressalta a enfatizar que a sua proposta acobertará os quesitos que já foram feitos nos autos e também os esclarecimentos a respeito de tudo que você apresentou no laudo pericial, sendo que quesitos suplementares ou complementares não são objeto dessa proposta. Porque muitas vezes as partes acabam apresentando outros questionamentos diferentes daquilo que foi originalmente perguntado. E nesse caso, você como perito tem direito a complementar a sua proposta de honorários, receber um valor complementar de honorários, tá? Eu coloco também na minha proposta, no caso de eventual necessidade de juntada de novos documentos, que farei a apresentação, a juntada de termos de diligência visando a obtenção de todas as evidências para a elaboração da prova pericial. E por fim, eu faço encerramento dizendo que o meu currículo, os meus diplomas e todas as minhas qualificações estão juntadas à proposta, bem como disponíveis no cadastro de peritos. Tudo bem, vamos ver aqui o que aconteceu nesse caso, tá? Nesse caso aqui, as partes empugnaram os meus honorários. Vamos ver então como as partes se manifestaram em relação à proposta de honorários que eu apresentei? Primeiro temos aqui a manifestação da parte autora. Veja, a parte autora, ela falou aqui em sua petição que não concorda com o valor de R$4.500 que eu apresentei. E colocou como justificativa que os valores fixados em casos semelhantes, eles em média são de R$2.500. Vejam que nesse caso aqui, a parte, ela apresentou diversos casos em que os honorários foram estabelecidos em valores inferiores aos R$4.500. Vejam aqui, ela apresentou uma, duas, três, quatro propostas. Ou seja, a parte autora, ela justificou muito bem a sua impugnação. Então, em função disso, como eu mostrarei daqui a pouco, eu tive que responder tudo isso. Você, da mesma forma, você não pode apenas dizer que a parte não tem razão em suas argumentações. Você tem que provar se a parte tem razão ou não e defender a sua proposta de honorários. Vamos ver aqui o que o Banco Itaú apresentou como manifestação. Ele falou que eu apresentei uma proposta de R$4.500. Isso daqui é outro ponto que os advogados normalmente colocam nas impugnações de proposta de honorários. Ele fala que o trabalho não demonstra grande complexidade, que serão analisadas apenas a legalidade. Está errado, não serão avaliadas a legalidade das cláusulas do contrato. Quem avalia a legalidade é o juiz. O perito não. O perito vai ver se o contrato foi cumprido de acordo com aquilo que foi contratado entre as partes. Então, aqui, o nobre advogado já cometeu um equívoco. Outra coisa que eles colocam normalmente é que a remuneração do perito deve ser fixada segundo a natureza e complexidade do trabalho a ser realizado, lugar de sua realização. Tudo isso eu coloquei na proposta de honorários. Então, isso não é justificativa. E nesse, Guedes, ele não concordou com a minha proposta, porque apresentou como paradigma a proposta apresentada numa outra ação revisional em que os honorários foram estabelecidos no montante R$2.900. Então, em função disso, ele requereu a redução da verba pericial. Eu fui, eu vou fechar aqui, vou mostrar pra vocês, eu fui intimado, vocês podem ver aqui na movimentação 84, eu fui intimado pra me manifestar acerca dessas impugnações. E apresentei aqui a minha contraproposta de honorários. Veja, esse caso aqui é uma exceção. Então, gente, normalmente o que vocês terão que fazer é verificar. Se a parte não apresentou uma prova de que seu honorário é excessivo, e você confia que a sua proposta de honorários está bem embasada, você pode defendê-la, simplesmente dizendo que a parte não mostrou prova, não mostrou qualquer paradigma que embase as suas alegações. Mas nesse caso aqui foi diferente. Então, o que eu fiz? Isso daqui, gente, é uma resposta à impugnação. Então, o que eu faço? No primeiro parágrafo, eu novamente me apresento e digo o motivo pelo qual eu venho à presença do doutor juízo, que é pra apresentar manifestação acerca das impugnações de proposta de honorários conforme as movimentações tal e tal dos autos, tá? Eu relembro o que foi utilizado como parâmetro para afirmar, para propor os honorários originais, dizendo que foi considerada principalmente a complexidade e volume dos trabalhos a serem realizados. E coloco aqui novamente o período de movimentação que será revisado e o número de quesitos que será respondido. E coloquei aqui que pra realizar esse trabalho, eu havia orçado 18 horas, o que corresponde a R$4.500, e mostrei aqui que eu propus valores para cada tipo de atividade que será realizada, certo? Coloquei aqui. Todavia, a parte autora discordou do valor proposto, alegando serem acima da média praticada para contratos da mesma modalidade, havendo apresentado paradigmas de outros trabalhos periciais com montantes variando entre R$2.500 e R$3.000, solicitando, ao final, a fixação de honorários no montante de R$2.500. O Banco Real, por sua vez, também discordou do valor aventado a título de honorários, apresentando o seguinte exemplo. Coloquei o exemplo que o Banco Real apresentou como paradigma de R$2.900. Daí aqui eu fiz um parênteses. Eu falei que, desde 2013, eu já elaborei 116 provas periciais dessa modalidade, em Oque Banestado, não havendo praticado honorários inferiores a R$2.910, para casos considerando o mesmo volume de trabalho. Ou seja, e se o juiz quisesse que eu comprovasse isso, eu tenho a relação de toda, eu tenho o controle de todas essas propostas. Eu conseguiria demonstrar os valores que eu propus. Lembre-se, você é perito, você não pode trocar ninguém, você não pode jamais mentir ao fazer a sua atividade ou apresentar as suas propostas, sabe? Coloquei aqui, tais trabalhos foram, na sua grande maioria, realizados entre 2013 e 2017. Ou seja, os valores recebidos naquela época já correspondem a mais do que o valor originalmente cobrado, tendo em vista a perda inflacionária ocorrida no período. Todavia, embora esse perito entenda que o valor originalmente cobrado não é excessivo, ou seja, os R$2.910, ele equivale aos R$4.500 propostos, eu concedi, nesse caso, um desconto de 25% sobre o valor originalmente aventado, tá? E reduzi o valor da proposta para R$3.375. Ao final, aqui, novamente, pedi a homologação, pedi o depósito dos honorários, pedi o adiantamento e assim por diante, tá? Repeti tudo, tá? O que aconteceu nesse caso, gente? Nesse caso aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Nesse caso aqui, o Itaú concordou. O Itaú concordou com a minha contraproposta, e até mesmo, na sequência, eu estou tentando identificar aqui, ele já depositou o valor desses honorários, e eu já, inclusive, marquei a data de... Aqui, ó. Eu apresentei a petição comunicando a data de início do trabalho, conforme eu havia já firmado na minha proposta de honorários, ou seja, esse trabalho aqui, ele vai ser iniciado no dia 13 de julho, ou seja, está tudo certo. Então, se você... Resumindo, gente. Resumindo, deixa eu fechar isso daqui. Resumindo, gente. Se você fizer uma proposta de honorários bem embasada, você irá conseguir defender o valor que você está propondo, tá? Lembrando-se que você tem que sempre avaliar se as partes apresentaram argumentos factíveis para uma eventual redução nos seus valores de honorários periciais. Ok? Ficou com alguma dúvida, gente? Quer saber um pouco mais sobre esses procedimentos, como responder às impugnações de honorários, como elaborar uma proposta de honorários? Entre em contato comigo, por e-mail, por WhatsApp, fique à vontade, tá? Os meus dados de contato serão apresentados ao final desse vídeo, tá? Peço também que vocês me ajudem no sentido de compartilhar esse meu vídeo, de compartilhar o meu canal com outras pessoas que estejam iniciando nessa nobre atividade como peritos do juízo, tá? Eu estou aqui para auxiliarmos. E não esqueçam de dar um joinha aqui embaixo, curtir esse canal e se inscrever para receber comunicações de novos vídeos sempre que forem postados aqui no meu canal do YouTube. Ok? Um grande abraço para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.